no Japão. Instrumentos econômicos que incentivem a preservação de áreas de vegetação nativa devem ser incluídos no novo Código Florestal. Esse foi o principal ponto definido por convidados e senadores durante mais uma audiência pública conjunta das Comissões de Ciência e Tecnologia, Meio Ambiente e Agricultura. O tema foi consenso. Senadores e convidados defenderam a adoção de mecanismos para remunerar aqueles que mantêm áreas preservadas. O objetivo é transformar a conservação em um grande negócio. Não é suficiente não financiar o uso predatório. É fundamental reorientar o crédito rural e as políticas de financiamento para financiar o uso sustentável. Se alguém protege o meio ambiente, ele está prestando um serviço. Um serviço a alguém. Como eu adquiro um serviço, por exemplo, eu quero ir num restaurante, eu pago pelo serviço da alimentação, nada mais justo de que quem está protegendo o ambiente receba por isso. Não seria o momento de reeditarmos, de nós ajustarmos com a área econômica do governo, a inclusão nesse projeto de um capítulo de incentivos fiscais ao reflorestamento. O problema, segundo eles, é de onde viriam os recursos para viabilizar o pagamento. O senador Rodrigo Hollenberg propôs usar recursos obtidos com a exploração do pré-sal. O senador Eduardo Braga sugeriu que 1% da arrecadação com tarifas de novas concessões elétricas seja destinado à preservação. Todos concordam que faltam políticas públicas. É muito mais barato você desmatar do que fazer a recuperação de passagem degradada. Então o que nós precisamos é criar fonte de financiamento com juros adequados e um prazo para que o pecuarista possa ter acesso daí. O problema que nós temos hoje, de fato, decorre também dos erros das políticas públicas. No passado e até há pouco tempo, o incentivo era para desmatar em muitas regiões do país. Todo o crédito, o aparato de crédito e até de assistência técnica era para desmatar. Agora, se nós estamos conscientemente agora começando a nos preocupar adequadamente com a conservação do meio ambiente, com um desenvolvimento sustentável, isso tem um custo. O representante da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil destacou ainda que a atual legislação florestal permitiu o avanço da fronteira agrícola sobre áreas protegidas. Caso a lei fosse rigorosamente cumprida, a área de produção nacional cairia de 232 milhões de hectares para 174 milhões. Para o senador Eduardo Braga, é hora de colher sugestões para fazer um código florestal que pense no futuro. O Brasil tem, portanto, a oportunidade de escrever um código que olhe para o futuro e que faça a ponte entre o passado, onde nós temos um passivo ambiental, e um futuro, onde nós podemos criar um equilíbrio e uma nova economia a partir do código.